Música Disse Jesus no seu Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que nós possamos nos fartar deste banquete divino que o Cristo de Deus nos oferece cada vez que de coração limpo elevamos os nossos pensamentos a ele na forma de uma oração, de uma prece, de uma meditação. E juntos vamos beber da água fluidificada, que ao longo deste programa recebeu essas energias de saúde, de respeito, de ânimo, de fortalecimento, para que tenhamos dias melhores. Esta a fé realizante que nos move, buscando em Deus as soluções e trabalhando para concretizá-las. Ao seu coração este mantra sagrado da religião do terceiro milênio, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. No programa Viver é Melhor de hoje, nós estamos falando de anemia falciforme, numa entrevista de Juliane Nascimento com o doutor Elísio Sequia, hematologista, que neste bloco nos conta como é feito o tratamento para esta doença. Bom, doutor, quais são os tratamentos da anemia falciforme? A doença hoje, ela é considerada uma doença incurável, doença genética hereditária. O tratamento consiste em dar suporte adequado às condições de saúde geral do paciente portador de anemia falciforme e tomar as ações imediatas sempre que houver qualquer complicação. Agora, do ponto de vista de cura da doença, a ciência avançou bastante. O transplante de medula óssea, como a célula tronco da medula óssea que produz todos os glóbulos vermelhos, se você fizer um transplante da medula óssea, então trocar todas as células tronco que estão produzindo glóbulos vermelhos alterados por uma célula tronco de um doador que não tenha a mutação genética, é possível pensar na correção do sistema de produção dos glóbulos vermelhos. E, de fato, isso se confirmou. É possível com o transplante de medula óssea. Então, havendo um doador compatível de células tronco da medula óssea, que pode ter como fonte a própria medula óssea de um doador ou, mais comumente, o sangue de cordão umbilical de um doador que não tenha a característica genética, se faz a coleta dessas células tronco do doador, se faz o tratamento do paciente com anemia falciforme, destruindo todas as células da medula óssea e substituindo essas células pela célula do doador. Fazendo isso, essa célula doadora assume o lugar da célula mutante que estava produzindo, a célula tronco mutante que estava produzindo glóbulo vermelho com hemoglobina S e, daí pra frente, todos os glóbulos vermelhos produzidos são com hemoglobina A, portanto, não portador de anemia falciforme. Esse tratamento, ele tem todos os riscos envolvidos de um transplante. Então, diante do risco-benefício, nem sempre ele é indicado. Muitas vezes, ele seria indicado mais precocemente, quando a criança ainda não teve as complicações. Depois que já houveram várias complicações, existem vários outros fatores que põem em risco esse tipo de intervenção. Então, ele não é, hoje, um tratamento, assim, altamente disseminado, mesmo porque precisa haver centros especializados que realizem esse tipo de tratamento. O que tem evoluído muito é, justamente, usar uma fonte segura de células-tronco, que são as células-tronco do sangue de cordão umbilical. Como o sangue de cordão umbilical, ele é seguro para se obter, não há risco para a mãe nem para o bebê, e se ele for de um bebê que não tenha anemia falciforme e seja compatível com um bebê que tenha a doença anemia falciforme, é possível fazer o transplante. Um dos casos muito conhecidos no nosso meio, nessa área de transplante de sangue de cordão umbilical, é de um jogador de basquete muito famoso, chamado Carlos Buzer. E ele é um atleta que é portador de traço falcêmico. É um caso interessante porque, primeiro, uma pessoa que tem traço falcêmico pode ser um jogador de elite, então, vida normal. Sim. Agora, a esposa dele também era portadora de traço falcêmico. Eles tiveram um bebê chamado Carmânio, o primeiro filho deles, que nasceu com anemia falciforme. Então, os dois pais passaram geneticamente a característica e nasceu o filho com anemia falciforme. Eles estavam acompanhando muito preocupados o caso do bebê e, quando ele estava com mais ou menos uns cinco anos, os pais decidiram ter outros filhos. Coincidentemente, nasceram gêmeos. Dois irmãozinhos gêmeos. E os médicos que estavam acompanhando o caso do filho deles recomendou o transplante de sangue de cordão umbilical. Colheram o sangue de cordão umbilical dos gêmeos, analisaram geneticamente os gêmeos. Eles não eram portadores de anemia falciforme. E decidiram por fazer o transplante. Esse transplante, então, foi realizado como eu descrevi. Hoje, esse menino, ele está curado da anemia falciforme. É mais uma opção no tratamento, então, doutor. É uma opção no tratamento. E a ciência não parou por aí. Então, hoje, muito provavelmente, deve evoluir bastante essa questão dos transplantes de sangue de cordão para esses casos. Cada vez mais centros passarão a fazer. Mas, está se investigando também a possibilidade de corrigir a mutação genética na célula-tronco da própria criança. Só que, onde é que teria essa célula-tronco para fazer esse tipo de estudo? No sangue de cordão umbilical. Porque, como ele é colhido e descartado, então, crianças que têm anemia falciforme e que tiveram o sangue de cordão umbilical coletado, estão podendo participar desse estudo. que já está em fase de pesquisa clínica em seres humanos. Em vários centros nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, né? Eles estão usando o sangue de cordão umbilical de crianças com anemia falciforme, levando para o laboratório esse sangue de cordão, pegando a célula-tronco, corrigindo a mutação genética nessa célula e multiplicando essas células. Essas crianças estão sendo transplantadas com as suas próprias células, porém corrigidas. E os resultados estão muito animadores. Isso pode ser o futuro da cura da anemia falciforme. Que hoje ainda, no dia a dia, ainda não está como um tratamento curativo. Mas eu acredito que nos próximos anos isso deve se definir. É o avanço da ciência, né? O caminho aí da cura da anemia falciforme. Sim. E já já a gente volta, vamos falar mais sobre este assunto da anemia falciforme. Programa Viver é Melhor, indo para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. E continuaremos a falar sobre anemia falciforme. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho